Quando você falou da campanha de Google, a gente coloca mais dinheiro naquilo que está vendendo mais. Só que agora vocês têm um outro critério para saber onde colocar mais dinheiro. É botar mais dinheiro naquilo que está rendendo mais, não aquilo que está vendendo mais. Que dá mais margem. Que dê mais margem. Porque de repente a mochila está vendendo muito, digamos, mas a margem é mais apertada. Mas de repente a caneca está vendendo bem, mas não tanto, mas se colocar mais dinheiro vai vender. Mas ali você tem mais margem. Tem que fazer essa avaliação, né? Exatamente. Porque agora você tem, o que que vende mais? Eu sempre pergunto isso nas aulas. O que que vende? Qual que é o produto que mais vende? Na sua empresa. Eu sei qual que é o produto que mais vende na sua empresa. É o produto que você mais oferta. Sim. Se você ofertar o produto incorreto, um produto que dá prejuízo, você passa a ter prejuízo. Se você tiver clareza qual que é o produto que você tem mais lucro e passa a oferecer esse produto, esse é o produto que vai vender mais. Sim. Isso aí. Que ele vai ter menos atrito, né? Para vender. É, não. Que vai ter mais margem. E mais margem. Porque o lance é, às vezes você, imagina o seguinte, digamos que a mochila custe 100 reais e dê 5% de margem. Você ganha 5 reais em cada mochila. Digamos que, sei lá, a caneca custe 30 reais e você tem 20% de margem. Você ganha 6 reais na caneca. Você está ganhando mais do que na mochila. Entendeu? E talvez com escala maior, porque é um item maior, um ticket mais enorme. Isso. Só que a hora que você olha faturamento, você vender 100 mochilas vai te dar muito mais faturamento do que vender 100 canecas no faturamento. Só que a margem não. Eventualmente, né? Só que você vai ganhar menos dinheiro. Entendi. É, porque é percentual, né? Porque está vendo na quantidade, é tudo escala. Sim. É muita escala, tem que ser percentual. Então, por exemplo, se você ganha 5 reais na mochila e 6 reais na caneca, você está fazendo 20% a mais de margem. Só nessa diferença. De 5 para 6, entendeu? Só que é 5, 6 é pequenininho. Mas quando você vende mil mochilas, vende... Cara, a diferença fica muito grande. Sim. Mil canecas, mil mochilas. Então, a conta tem que ser não só o que está vendendo mais, mas o que está rendendo mais. E chegar no teto daquilo que rende mais. Para depois você ir para o segundo que rende mais, para o terceiro que rende mais, até chegar na mochila. Que talvez seja a quarta que rende mais. E talvez até parar ou reduzir o anúncio de outros que não têm lucratividade boa. Exatamente. Aí fica fácil falar não. Porque a Coca-Cola chega e fala que a gente quer a mochila. Cara, mochila, nessa quantidade, nesse preço, a gente vai perder dinheiro. É melhor eu atender um outro pedido aqui que vai me dar mais dinheiro no caixa. Porque rende mais, apesar do pedido ser menor. Sobre mais dinheiro no caixa. E essa visão a gente está tendo agora com vocês. Com você. Às vezes tem coisas que você fala em aula que eu falo, eu coloco em prática. Eu tenho que colocar em prática o que a Renata falou. Ela assiste as aulas também. Eu assisto, né? Inclusive o papo de dono ontem, você parecia que você estava falando pra gente. Falando da gente. Eu falei, meu Deus, parece que você está falando pra gente. Muita gente falou isso. Nota, você está falando de mim. Não, está falando de mim também, né? E a gente já passou por aquilo, né? Ontem foi muito legal. E às vezes eu falo com ele. Olha, você viu o que a Renata falou? Não adianta a gente vender, vender, vender. Se a sua margem de lucro não está cobrindo o gasto com aquilo. Ou às vezes o cliente demora a pagar pra gente. Se a gente for pôr na ponta do lápis a hora extra e tudo que a gente gasta. Eu não tenho muito conhecimento no financeiro. Eu estou aprendendo agora com você e com a lei. Que é uma linda também, né? E aí, às vezes eu tenho dúvida que eu sou mais operacional. Eu estou ali na produção. Ela é coordenadora da produção. Na produção. E agora eu falei com ele assim, olha, já que eu sou só sócia, eu desliguei da minha área pra trabalhar com você. Eu quero aprender sobre o financeiro. Porque muitas vezes eu chegava com o número X. Nós vendemos tanto esse mês. Aí depois eu olho e falo, nossa, mas tem isso e isso que a gente precisa cobrir. E cadê o dinheiro? E aí agora aprendendo com você da parte financeira, a gente organizando a casa. Eu estou vendo que realmente compensa empreender, né? E também em relação a, como fala, a parte financeira. Geralmente, às vezes a gente acha, aí entrou tanto, mas e as dívidas? E vocês chegam pra ajudar a gente a organizar a casa. E que daqui a pouco esse, como se diz, o banco judia da gente, né? Os juros muito alto e tudo. Então, vocês já mostram pra gente meios pra gente conseguir tapar aqueles buracos onde de sugo, sugo o lucro, né? Que é o que acontece com a gente muitas vezes, né amor? Sim. Então, agora o financeiro, tanto você falando, a Alê também organizando ali a nossa vida financeira ali da Sanbrindes. Então, a gente está vendo isso agora na prática com vocês. Você entendeu? E isso está sendo maravilhoso. Porque eu estou aprendendo sobre o financeiro da Sanbrindes, que eu não sabia nada. Que é uma coisa... Não, e eu também, porque eu sou... Como eu tenho formação de engenharia, eu sou engenheiro, eu sou bom com números, né? O Conrado fala também isso, né? Olha, a gente é bom com números, mas o financeiro é diferente, não é só... O financeiro não é só número. É, exato. O financeiro tem um monte de outras coisas. Envolve os números, né? Exato. Mas é um outro tipo de raciocínio. O número é só uma ferramenta, né? Tem muita coisa. E uma outra coisa é, geralmente, quando a gente pega empresas familiares, que é marido e mulher, geralmente, via de regra, né? A mulher cuida do financeiro e o homem cuida do comercial. Porque o homem é um caçador, cara. Desde lá de trás, na época das cavernas. O que o homem fazia? Vou caçar o mamute, vou precisar alimentar as crianças. E a mulher ficava cuidando das crianças. Então, alguém cuida. E o perfil financeiro é o perfil mais conservador. Não pode ser o perfil mais arrojado. Porque se o cara for o perfil arrojado no financeiro, ele vai gastar acreditando que vai funcionar. Mas não vai funcionar. Ou então demora pra funcionar. Então, o homem vai pra rua. A mulher cuida. A financeira tem que ter um pé um pouquinho pra trás, né? Exatamente. E exatamente isso. Então, é... Porque, por exemplo, eu sou um cara comercial. Eu tava botando fogo no parquinho. Porque... Meu, vamos, 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 vamos. Só que não tinha respaldo. Não tinha respaldo financeiro. Não tinha respaldo de time também. Quando a Renata veio como a head financeira, ela começou a arrumar a casa. Então, hoje, a Renata, como minha sócia, ela me segura. Ela vai, ó, Conrado, vai mais. Não, não, não. Não vai tanto mais. Volta um pouquinho. Agora vai. Ela fica me balizando. Eu tô lá na frente, cara. Eu tô indo. Chega uma hora que a gente conversa e a Renata fala, não, cara, tem muito projeto aberto. A gente tá gastando muito dinheiro, mas os projetos não tão vingando ainda. Vai demorar pra vingar. Pera aí. Então, vamos fechar esse, vamos fechar esse. Aí, eu volto um pouquinho. Esse ajuste entre... Porque a Renata, ela tá olhando pro time, tá olhando pro custo, tá olhando pro quanto que o time tá conseguindo vir. E eu tô lá na frente vendo o futuro. Futuro, futuro, vende, vai, abre, frente. A Renata baliza. Entendeu? Ela, ela, não, peraí, peraí, time. Você tem que ir mais rápido. Conrado, peraí. Volta um pouquinho. Esse balizamento é fundamental. Porque a empresa nem pode estar muito lá na frente, nem pode estar muito lá atrás.